O Metropolitano, Jopimbo A música do Juninho El Negro Cirilo El Negro Cirilo se va muy tranquilo Va al Amazonas montado en su caimán Lleva unas tijeras y aguja con hilo Y un canasto lleno de migas de pan Donde va Cirilo, Negro Cirilo Donde va Cirilo montado en su caimán Va al Amazonas a bailar la samba Una negrita de Paranaguá Essa é a música do Chupim A música do Juninho no Chupim, né Juninho? Sim Você gosta da sua música, Juninho? Claro Fala que não gosta que acontece Não acontece nada, se eu me divulgar dinheiro Desconta a coisa do teu salário Ah, por quê? Porque eu vou descontar Se você falar que não gosta, eu vou descontar E eu vou ganhar também pela execução da música? Vai Tá bom, então vai lá, continua tocando Metropolitana Oi, Gabi Quem é? É o Patrícia do Tabão da Serra Fala, Patrícia Tudo bom? Tudo bem, querida Tudo Eu só quero falar uma coisa Essa Paula aí, meu Se ela quer se aparecer Ela que sobe em cima de um prédio aí da Paulista, meu E fala que vai se jogar Porque todo mundo presta atenção nela, tá? É verdade? É sério É que nem se eu conselho pra todo mundo que quer se aparecer Que todo mundo que liga no Chupim que quer se aparecer Faça isso que eu tô falando, tá? E pra todo mundo que fala que mora no Morumbi E a Pauline, tá? Eu só tô te pedindo isso Tá bom, querida Tá bom? Um beijo Tá bom, eu quero o prêmio Dá prêmio, Débio Não Vou pensar no seu caso Ah, por favor Ô, Débio Vou pensar Ah, por favor Vou pensar no seu caso Ô, Débio Hã? Quando ela ligar de novo, fala isso que eu falei, tá? Tá bom, querida Tá bom? Um beijo Tchau Ô, Débio, dá prêmio Tá, não deixa o saco, menina Ô, Metropolitana Oi, Débio Quem é? É a Simone aqui da Zona Leste, tá? Vai tirar dentro Fala, Simone E aí, mano, certo? Ah, tudo bem? Ah, tudo bem, querida Ó, só quero falar uma coisa pra essa Paula Hoje ela tá por cima Amanhã ela pode tá por baixo, certo? É verdade Verdade Ela não pode tá julgando a gente que é daqui É verdade Porque amanhã ela não sabe se ela vai tá morando aqui também É verdade Entendeu? Acho que ela tem que ser um pouco mais humilde Você mora onde aí, mano? Tem que ter mais humilde Eu moro aqui na Zona Leste da Tiradente E qual que é o seu conjunto? É aqui no CDHU Tá, mora no 81 aí, certo? Firmeza Beleza Eu colo aí direto Beleza Tá bom? Certo, mano É isso que eu queria falar Adoro vocês Sempre escuto E eu garanto aqui que todo mundo do CDHU também escuta Obrigado, querido Um beijo pra você, viu? Tchau Tchau, tchau Olha lá O pessoal deixou ódio no pessoal Aqui, alô, metropolitana? Alô Quem é? É o Anderson aqui da Zona Sul Fala, Anderson Olha, eu gostaria de falar uma coisa só pra essa Paula É o seguinte, meu Por isso que o Brasil nunca vai por frente E as pessoas, tipo assim Elas se julgam estar em cima Mas amanhã ela pode tá por baixo também, entendeu? É verdade, isso é verdade Então, ela tem que pensar um pouco Menos, tipo assim Não pode pensar muito alto É verdade Porque no Brasil Na maioria das pessoas São todas pobres, entendeu? Não são todas as pessoas Que são ricas Que podem ter o glamour que ela tem É verdade Então, quer dizer Ela tem que pensar um pouco menos E ser mais humildes, entendeu? Em vez de ela ficar assim Se julgando a maioria Ela tem que ajudar as pessoas A se conscientizar De, tipo, não pensar muito como ela Entendeu? Aí, tá uma opinião certa aí, viu? Muito bem Um beijo pra você, querida Um beijo, um abraço Tchau, tchau Metropolitana Não, cobrá chega Metropolitana Bebe É? Tudo bom? Quem é? É a Erika aqui do Sanato Paulista Tudo bom, Bebe? Da onde? Sanato Paulista Sanato Paulista Fala, Erika Ô, Bebe Eu quero falar pra essa Paula Que ela não tá com nada Eu tô todo com os mano aí, tá? Muito bem, querida Ô, Bebe Você não me dá um prêmio? Não Não É sexo Realize suas fantasias sexuais Por telefone Como que é? Pra realizar Na fantasia sexual por telefone Tem que pagar? A gente vai descobrir Mas se tiver A gente dá um gato, né? Com certeza Falar com a Suzy Suzy Tem que ser uma cachorra É nome de cachorro Ao vivo Sexo Vamos ligar aqui ao vivo 31713388 Alô Que isso? Que isso? Oi Alô? Oi Quem fala? É Suzy Quem é? Oi Suzy Tudo jóia? Tudo Quem é você? É, eu tô vendo teu anúncio É? Você tá vendo em quê? Oi? Você tá vendo aonde? Tô vendo no jornalzinho Ah, tá E você está em que cidade? Eu tô em São Paulo, capital Hum, tá É, eu vou te explicar É, eu vou te explicar gatinho Esse, esse serviço É um telesex 24 horas Uhum Ele custa R$ 1,50 por minuto Uhum E a cobrança é via boleto Aí você teria que fazer um cadastrinho Pra poder usufruir do nosso serviço Você gostaria? Ah, eu pensei que já ia cobrando automaticamente Na minha conta telefônica Não, querido É que é o seguinte Deixa eu te explicar É, teu nome é Suzy? É Então, Suzy, é o seguinte Eu sou de São Paulo, né Meu pai é empresário Uhum E eu E ele viaja muito E traz vários jornais pra mim, né Uhum Escondido Eu tô ligando Claro que ele deixa eu ligar Mas eu fico com vergonha, né Uhum É que eu Eu fico com muita vergonha Então eu tô ligando E eu vi assim Teu telefone Eu falei Ah, de longe Ninguém vai saber, né Uhum Aí eu tô Super excitado Eu pago Não tem problema Mas não dá pra ser Agora? Não, meu amor É Teria que fazer o cadastro Primeiro É porque dinheiro pra mim Não é o problema Viu, dona Dona Suzy Tá, tudo bem, querido Mas Só que o nosso serviço É só Ahm Mediante O cadastro Deve ser pra Suzy A gente fornece uma senha E toda vez que você Querer Você liga E fornece a senha pra gente Não dá pra fazer agora Amanhã o deposito? Não, meu amor Não? Só posso estar Demonstraçãozinha Mas logo vai cair a ligação O que você quer que eu faça Gostoso? Ai, que gostoso Nossa, agora eu fiquei excitada É Fiquei excitada Suzy É O que você quer que eu faça gostoso Diz pra mim Hum? O que você quer que eu faça gostoso O que eu acho gostoso? É, o que você quer que eu faça gostoso Pra você Ah, eu tenho meio vergonha de começar Eu quero que faça comigo Hum, porque vergonha gatinha Um paulista com vergonha É isso É porque eu não sei Assim, a primeira vez que eu ligo, né Pessoalmente Eu sou o maior Mó descontraído Mas por telefone Eu fico com o maior vergonha Ah, por telefone É que não precisa ter vergonha É isso Tô louco E o que você faz comigo? Hum, você quer que eu faça gostoso Você pode ser chupada Eu gosto É Então, gente Esse pau gostoso de ser chupada Não tem gostosinho? Faz agora comigo? Assim Como? Ah Assim Nossa Que gostoso Hum Terra toda Terra toda U la la U la la U la la Nossa Nossa Agora eu quero Eu quero fazer Eu quero Eu quero colocar É Tô bem Bota Gostoso gatinho Pode Pode Ai gatinho Escutou o sinalzinho? Vai cair a ligação Meu amor Vai o que? Tem que fazer o cadastro Senão a ligação cai Um pouco de bom Nossa Que barriga verde Filha da mãe Olha que Que farsa Santa Catarina Que farsa Filha da mãe Ela pensa que ela tava chupando Que eu coloquei veneno de rato Pra ser desgraçada Chupar Eu coloquei veneno de rato Eu só vou falar com ela Eu tenho que explicar isso pra ela Pera aí Que mulher desgraça Gente será Como é fácil ganhar dinheiro Se você for pensar Nossa Aqui nos países fazem A coisa Pera aí Olha a música Ó Ó Mandando Oi Suzy Oi gatinho Tudo bom? Tudo Suzy Oi Você fez comigo né? É gatinho Só que você tem que fazer o cadastro Senão a ligação cai Não eu faço Por enquanto que eu vou fazendo o cadastro Você vai fazendo comigo? Não Mas eu preciso primeiro fazer teu cadastro Depois Aí a gente faz um pouquinho Antes de cair a ligação Tá Sabe o que você chupou aquela hora? Hum Eu coloquei veneno de rato No quadro de café E dei pra você chupar É gatinho Poxa Como você é malvado Você viu gatinha Você quer me matar? Lógico Olha Posso falar uma coisa? Como vocês ganham dinheiro fácil né? Hum Como vocês enrolam né? Olha que filha da mãe Pegou mal Pegou mal Que filha da mãe Gatinho Gatinho Boca Deve ser uma gorda desgraçada Com bigode Eu não quero dizer que eu estou desculpando 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 Eu não quero dizer que eu estou desculpando